Hoje é dia de trilha, papai! Se liga aí, quadriciclo é boia! A gente tá aqui em Caruaru, a 007 Motras, a concessionária da Segway, tá ali na frente e aqui, juntando todo mundo aqui, é chão, papai! Se liga aí que a partir de agora tem vídeo top pro canal e você não perde por esperar. Se inscreve aqui no canal, me ajuda a alavancar ainda mais o maior canal de quadriciclos do Brasil e vem pra cá, que aqui o bicho pega, papai! Todo mundo do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil! Vem comigo que é show! Hoje o bicho pega, hã? Vamos embora! E começa a brincadeira, papai! Mais oito quadriciclos e o UTV! A brincadeira hoje tá garantida! Já começou a estreitar, né? A trilha já tá começando a ficar mais fechada! Aí é malvadeza! Mano, não é malvadeza! Aí tá certo! Só o ouro, pai! Ó, filho! Aí eu vi serviço! Aí, ó! Que massa, velho! Chama no guicho! Chama no guicho também! Recolha no guicho, bora! Vem aqui! Vem aqui! É, tá chegando aí! Vamos tirar aqui! Recolha o guicho aí! E aí! Aí, ó! Cera aí! Pode sota, pode sota! E aí, ó! Tá, ó! Ó, f pora! O que é isso? 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 O que é isso?